Olá, meu nome é Jane Tavares, eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia e o meu CRP é 032458. Então é exatamente porque a saúde mental de todos os grupos raciais importa que a gente precisa incluir nas práticas de si as necessidades, as potencialidades e as questões que dizem respeito à população negra. Então junte-se a nós na campanha nacional com todas as Comissões de Direitos Humanos do sistema Conselho para que a gente possa contribuir para uma discussão antirracista envolvendo toda a nossa categoria e a nossa sociedade. Um abraço. E aí